Como falar com uma criança de cinco anos sobre identidades de gênero? A gente tem que entender que esses preconceitos que a gente tem na nossa sociedade e toda essa ideologia que falam que existe uma ideologia de gênero e que a gente vai influenciar as crianças, o ponto da baboseira está aí. Porque criança sabe respeitar também outras identidades de gênero, outras sexualidades e outras vivências. Então, se as crianças começarem a entender isso, elas não vão virar nada. Elas vão ser quem elas são. A única diferença que vai acontecer é que pode ser que você, mãe, pai ou tutor de uma pessoa que é uma criança LGBT e que vai ouvir sobre aquilo ali quando ela é criança, talvez ela vai ter metade ou até nenhuma dos traumas que eu tenho na minha vida, dos problemas de saúde mental que me afetaram por não poder viver em plenitude a minha sexualidade, dos medos, das angústias que eu tenho, dessa sociedade que mata a gente todos os dias. E, inclusive, nós estamos num país que acredita que existe um kit gay. Que um kit gay que, na verdade, é para transformar menino em menino em menino em menino. E, na verdade, era só para falar sobre acolhimento, sobre como entender as pessoas e se subverteram toda essa ideia. E nós estamos em 2022 e kit gay vai voltar a ser falado novamente em plenas eleições. É uma pauta moral, eles criam um pânico moral nas pessoas porque aí pais bem intencionados começam a ser preconceituosos porque parece que vão subverter toda a inocência das crianças. E, na verdade, eu não sei se vocês já viram cenas de crianças reagindo a drag queens. Gente, é a coisa mais fofa do mundo.